Afastada dos estádios por problemas de saúde, uma das figuras mais queridas do futebol brasileiro revê o passado e se enche de saudade. No sossego da Serra Carioca, Pelé Santana tenta se distanciar do futebol, mas não consegue ficar longe da bola nem das polêmicas. O estresse tirou o Pelé Santana dos campos de futebol, agravou o antigo diabetes, obstruiu artérias, parada obrigatória. Uma licença não remunerada de São Paulo, a vida mudou. Em algum lugar entre o Rio e Belo Horizonte, mais exatamente na cidade de posse, fica o sítio, ou será fazenda, de temer. De coloridas estampas naturais e uma imensidão silenciosamente verde, refúgio de paz no clima da serra. E agora daqui pra fim você tem que fazer repouso, é andar bastante, repousar. Assim, na vidinha da roça, da calmaria, vem à cabeça, é claro, o passado. Teve algum jogador que você teve um prazer maior em treinar ele, assim... O maior jogador que você treinou? Zico. Foi um jogador excepcional. Em outros jogadores, hoje tem o Leonardo, que eu treinei no São Paulo, que é um jogador muito bom, inteligente, habilidoso. A gente lembra com saudade desses jogadores, assim, né? Alguns jogadores se ensinou coisas que parecia que era impossível pra eles. Por exemplo, Cafu. Aí Cafu, esse tava louco. Além de passar mal, ele batia mal na bola, ele cruzava mal as bolas. Então eu ficava muito tempo com ele, nos treinamentos, procurando aprimorar, fazer com que ele acertasse mais do que errasse. A insistência é marca registrada de Telê. Uma insistência de tempos em tempos transformada em teimosia, que por sua vez podia acabar em problemas. O encrenqueiro, o problemático, o polêmico. Como é que o Telê se define? Eu sou um apaixonado pelo futebol. Então, tudo se explica. A paixão extrapola e quase sempre traz a polêmica. Como nas famosas copas que Telê não ganhou. Principalmente a de 82, insistindo com jogadores distantes da unanimidade. Na época, Serginho foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Era o melhor centroavante que nós tínhamos aqui no Brasil, era o Serginho. E Valdir Pérez, atravessava uma fase boa no futebol. E sendo assim, aquele que está do outro lado acha que eu sou teimoso. Os anos vieram, ele continuou teimando, insistindo, e o mundo finalmente se rendeu. Foi uma satisfação pessoal de saber que o trabalho continuou. E que nós conseguimos, então, ganhar dois títulos importantes para o futebol do São Paulo e o futebol brasileiro. Bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. Realizado e pode-se dizer rico. Eu não rasgo dinheiro, nem dou dinheiro fora, né? É difícil ganhar, né? Tem uma fama de pontuinha, né? Não sou tanto assim, não. Telê guardou e hoje tem tranquilidade. Os problemas de saúde acabam ficando pequenos diante das lembranças e do conforto. A cabeça refresca, o instinto vem à tona. E o futebol, principalmente o da seleção, não escapa. Como um velho conselheiro indica um jogador que simboliza o que Telê pensa do futebol. Quem se levaria? Olimpí, como jogador mais fazedor de gol, como o caso do próprio Giovanni, hoje, que pode... Olimpí, como jogador mais fazedor de gol, como o que 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 Obrigado.